Olá jovens, seja muito bem-vindo para mais um vídeo, um vídeo esperado, porque o anime era esperado, talvez o mais esperado de 2019. O queridinho da Shonen Jump, sim, estamos falando de Yakisoko no Neverland, o conhecido popularmente e queridinho chamado The Promised Neverland. Então, esse anime que a gente vai falar é um sucesso, eu devo dizer, eu gostei da obra, eu me segurei para não ler o mangá, eu devo dizer, eu me segurei bastante, porque eu queria ter a emoção, o sentimento de ver como é que era a história. Eu sabia como era a história, qual, digamos que, é a sinopse, a base da história, o que vai acontecer, que é um anime de sobrevivência. Só que a história em si, o enredo, os personagens, eu esperei para ver no anime, então, eu não li o mangá, eu vou estar falando bastante desse episódio de número 1. Mas o que acontece? É um mangá bom, provavelmente, porque se o anime foi um episódio 1 bom, imagine o mangá como é, além do mangá vender pra caramba no Japão e no mundo. Então, já prova que Neverland é um sucesso. Mas, eu devo dizer, ela, no caso a obra, parece que vai ter um final previsível. Eu não vou falar do final o que eu teorizo, porque é cedo para quem só viu um episódio e para quem ainda não leu o mangá. Mas, parece que vai ter um final previsível. Por quê? Esse episódio 1 foi muito previsível o final, sério. Tipo, você não precisa ler o mangá, você só tem que saber do que se trata a história e ver esse episódio 1, que falar, ah, eu já sabia que isso ia acontecer, eu tava desconfiado. Então, tipo, numa comparação, não é injusta fazer, porque até tem seu lado, digamos, meio de justiça, no caso. Porque Goblin Slayer. Compara o episódio 1 de Goblin Slayer com o episódio 1 de Neverland. Goblin Slayer, eu li o mangá, eu sabia que ia acontecer, e devo dizer que eles colocaram uma carga que ia assustar mais quem assistiu. Neverland colocou uma carga, tipo, do começo, bem previsível, que era todo mundo juntinho, felizinho. E daí foi pra cena final lá, que era só uma cena assustadora, tipo, lá da criança que ela vai virar alimento lá daquelas criaturas. Então, tipo, era um final bem previsível pra quem já sabia do que se trata a história. Então, tipo, essa cena em si coloca um pouco, tipo, de um terror, tipo, pra quem é fã de Another vai gostar bastante, porque é um anime de sobrevivência, só que, tipo, tem um terror psicológico, só que é previsível. Então, tipo, a gente sabe que vai ter várias mortes, mas depende de como eles vão fazer as mortes. Eu acho que eles vão ter que colocar, talvez, um pouco mais de gore, talvez eles tenham que, às vezes, fazer alguma coisa com censura. Talvez eles façam, algum jeito, um terror meio psicológico, só que coloque terror mesmo. Mas, como o episódio 1 foi um episódio bom, eu gostei, como eu disse, é um anime de sobrevivência, é um anime que vai ter um pouco de terror psicológico, é um anime que dá umas cenas que, às vezes, você se assusta, tipo, uou! Tipo, eu devo dizer, a cena lá da Mama, quando ela tava voltando com aquele coelho, foi a cena que mais me assustou, tipo, o jeito que a trilha sonora colocou e a imagem, a animação dela, o design, tipo, com uma cara, eu vou acabar com as crianças, quando eu descobri quem era a criança que tava lá, vendo aquilo. Tipo, aquilo foi, eu acho, mais terror do que a cena lá da Kony. Então, tipo, é um anime que sabe trabalhar bem o terror psicológico. Tipo, com certeza teve gente que ficou assustada quando viu a cena da Kony. Mas a cena, assim, da Mama, eu achei muito mais assustadora do que a da Kony, que era previsível do que ia acontecer. Então, tipo, é um anime que vai ter que trabalhar bem isso. Mas vamos falar, então, dos personagens, o que eu achei de Neverland. E daí eu falo do episódio, assim, o que eu achei. Mas antes, se inscreva no canal, porque sua inscrição é muito importante e vai estar ajudando o canal a crescer. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, que ajuda bastante. Compartilha o vídeo, dá like, que ajuda um monte. E também, se você é inscrito no canal, muito obrigado. E comenta aí o que você achou de Neverland. Agora vamos falar dos personagens. Vou começar falando do meu personagem favorito já. E que, quando eu vi o MyAnimeList, é o favorito de muita gente. Porque ele é o que tem a maior pontuação, assim, de fãs. Vamos falar do Ray. Então, é aquele cabelinho preto, se eu não me engano. Devo dizer, ele é o melhor personagem. Ele é aquele personagem que é bem real. Ele sabe que ali não é tudo perfeitinho. Que tem segredos. E que estão mentindo bastante. Porque, tipo, não podem sair do orfanato. Por quê? O que que tem lá fora? Ali, por que diz que é perigoso, se a cerca é bem curtinha? Então, o Ray é aquele personagem bem realzão. É um personagem frio, calculista, estrategista. Mas que tem emoções, tipo, pelos irmãos dele. Isso o anime mostrou bem. Todos ali se tratam como uma família. E ali, todos se importam um com o outro. Então, ver o carinho que o Ray tem ali, pela Emma, pelo Norman. E talvez pelos outros, é legal. Só que ele é real e ele sabe que ali não é tudo perfeito. Tanto que apareceu aquela cena falando. E você, Ray? Quando sair daqui, o que você vai querer fazer? Ele falou sobreviver. Bem o clima do anime. É uma sobrevivência eles tentando sair dali. Porque se eles forem pegos, eles já vão virar comida. Então, tipo, ficou muito legal isso. Esse personagem, eu acho que, de longe, é o melhor de Neverland. E eu espero que não matem ele. Porque essa obra tem cara de que vai matar personagem importante. Que não matem ele. Mata a protagonista, mas não mata o Ray. Então, tendo falado do Ray, que mostrou que ele é um dos mais inteligentes. Também foi mostrado o outro, que é o grande inteligente da obra. O Norman. O Norman, como o Ray mesmo falou, ele é bem inteligente. Ele é calculista. Ele consegue segurar as emoções dele. Por isso, digamos que ele é frio tanto quanto o Ray. E ele se importa tanto com a Emma como com o Ray. O Norman é aquele personagem que eu ainda não tenho confiança total. Mas ele parece que é um personagem que gera confiança ali para eles. E a inteligência dele é o centro. Em esportes ou força, ele não é, digamos, o melhor. Mas em inteligência e montar estratégia, provavelmente de como sair dali daquele orfanato, ou melhor, daquela fazenda, ele vai ser a chave para a obra. Então, devo dizer que é um personagem que, ao longo da obra, provavelmente vai ganhar mais carinho do público e de mim. E agora, vamos falar da Emma, a protagonista do anime. Me desculpe os fãs da Emma, mas eu ainda não gostei dela. Devo dizer, eu respeito, tipo, acho legal o carinho que ela tem pela família dela ali. Só que eu acho ela muito boba. Sim, já vem da personagem isso, o carinho que ela tem e tudo. Muita gente vai falar, ah, eu acho legal ela querer defender, ela querer levar toda a família. Mas como foi mostrado, esse é o ponto fraco dela. A família é o ponto fraco dela. E eu devo dizer, como é que você vai tentar fazer um plano de sair daquele orfanato com todo mundo? Não tem como. Já foi mostrado que, ao longo da obra, muita gente vai morrer. Então, esse plano dela não vai dar certo. Eu acho que ela é aquela personagem muito felizinha. E isso tem muito em protagonista. Isso tem bastante até. Ainda mais show, né? Só que eu acho que ela ainda não gerou uma carisma tanto minha pela essa personagem. Tipo, eu prefiro mais a personalidade do Ray, do Norman. Mas, tipo, a Emma, eu acho que esse ponto fraco da família vai fazer muitos planos desabarem. Eu acho que ela que vai ser o grande problema pra escaparem dali. E, tipo, eu ainda não consigo engolir muito essa protagonista. Tudo bem que ela tem carinho por todos ali, mas isso vai dar problema ao longo da obra. E eu já tô prevendo isso. E, provavelmente, eu vou ficar irritado com ela. Mas, é uma personagem que, provavelmente, eu devo começar a ter um carinho de correr da obra. Mas, não vai ser a minha personagem favorita. Mas, destacando, ela é inteligente até. Não é do nível do Ray e do Norman. Mas, digamos que se iguala aos dois. E ela é boa em esportes. Então, ela, digamos que é a mais atlética deles, provavelmente. Então, isso foi mostrado no anime das crianças falando deles. Porque os três, digamos que são os tensai daquele orfanato ali. Eles são os melhores. São inteligentes, fazem de tudo. Tipo, tiram dez em tudo. São os caras. E também são os que podem virar a comida daquelas criaturas. Porque, ao longo do episódio, mostrou. Mama... Eu não lembro o nome lá da mama, mas foi falado o nome dela, eu acho. Mas, daí, foi falado. Cuide dessas crianças. Elas serão os nossos próximos alimentos. Tipo, porque mostrou a pontuação. Aqueles testes que tem durante o episódio, é pra mostrar qual é a criança melhor, pra ser a melhor carne para eles. Então, tipo, isso ficou legal de saber. Mas, isso que dava pra falar um pouco da Emma. Agora, vamos ver o que dá pra falar do episódio. Do que eu achei. Neverland é aquele anime que, tipo, vai ser a pegada sobrevivência, terror, psicológico. E que você vai gostar dos personagens. Provavelmente, vai ter muito personagem que vai morrer. Isso dá pra notar. É uma anime de sobrevivência. Não vai ter como salvar todas as crianças. E a gente nem sabe ainda onde tá o mangá. E eu tô louco pra ler o mangá. Só que eu vou esperar mais um pouco ainda. Eu vou me aguentar. Mas, o que a gente pode deduzir da obra? Foi uma obra legal. Soube fazer a administração de tempo do episódio muito bem. Apresentou os personagens. Colocou aquele terrorzinho do final. E também mostrou como vai se situar a obra. Devo dizer, a Cloverworks fez um ótimo trabalho. Eu acho que é um ótimo estúdio. Eu já gosto do trabalho deles. Ou melhor, da maioria. Porque tem alguns trabalhinhos que eles não fazem tão bem. Mas, é uma obra boa. Tipo, o estúdio, eu acho que vai dar cargo. Vai dar conta do que pegou. Também podemos dizer também que a abertura é boa. O encerramento é bom. O encerramento é aquela mesma banda lá que fez o Tokugou RE. O primeiro Crew. Então, ficou muito boa a ending. Ficou muito o clima do anime. Então, eu acho que tem que destacar isso. E a abertura, eu não lembro o artista. Ah, lembrei. Overworld. Que é o mesmo que fez a abertura Odd Future. De Boku no Hero Academia. Então, tipo, tá em boas mãos a abertura. O encerramento ficou muito boa as músicas. Devo dizer, eu gostei. Ficou um clima bem legal. Eu acho que ficou bem o clima de Neverland. Então, é só se apaixonar por essa obra e ver toda semana, teorizando, pirando. Porque é um anime bom. É um anime que a gente vai gerar revolta. A gente vai querer saber o que vai acontecer no próximo episódio. Vai querer quase ir pro mangá. Mas, vamos aguentar. Eu acho que vai ser uma obra boa. E agora, vamos falar sobre... Pra terminar, vamos falar sobre uma questão importante envolvendo a Emma e a Mama. A Emma, como você viu, o sonho, digamos, dela é querer ficar lá. Ela não quer sair do orfanato. Quando isso foi na metade do episódio. Ela quer ter a vida dela inteira lá. Ela tá feliz lá. Só que após acontecer isso, o amor dela pela Mama vai mudar. Essa personagem amava a Mama. Foi o que o Ray falou. Tipo, ela era apaixonada. Você acha que vai continuar assim? Provavelmente, o próximo episódio já vai mostrar ela tendo um pouco de medo. Uma revolta. Ela vai querer se distanciar. Só que se ela fizer tudo isso. A Mama vai notar que era ela que tava lá. Então, tipo... Como é que a Emma vai fazer isso? Porque provavelmente vai ser aquele clichê da Emma. Talvez se distanciando e a Mama notando. Eu tô louco pra saber isso. Porque provavelmente vai ser isso. Só que se acontecer isso, o que vai acontecer daí com a Emma? Porque, tipo, vai ser difícil. Ela não vai querer ficar perto daquela garota. Todas as crianças com quem eles já conviveram, eles achavam que iam pra famílias e não eram alimentos. Então vai gerar uma revolta. E agora a gente tem que ver qual vai ser o plano deles. Como é que eles vão fugir de lá. Isso vai ser bem interessante. E eu tô louco pra ver o episódio 2. Mas é o que eu já tô pensando no que vai ser o episódio 2. Me diz o que você desconfia que seja. Mas acho que era isso que eu tinha pra falar de Neverland. Eu quis falar mais dos personagens. Eu acho que é o mais legal pra falar desse episódio 1. Eu falei um pouco do que eu achei ali do episódio 1. O final que foi meio previsível, digamos. Mas foi um episódio legal. Como eu falei, já foi apresentado bastante coisa. Fizeram bem a união deles. Ficou legal de ver. E também, vamos ver como é que vai ser esse plano de fugir com todos. Eu acho que o Rey já vai dar uma chacoalhada e vai falar. Como é que vocês querem fugir com todos? Isso é quase impossível. Como a Emma mesmo falou. Só que depois a Emma falou. Ah, vai ser como um pega-pega. Que nem daí o Norman tentando, digamos que... Ele tava tentando acalmar ela. Mas vamos esperar o próximo episódio. Me diz aí o que você achou desse primeiro episódio. Se inscreva no canal se você ainda é novo e não é inscrito. Vai estar ajudando bastante. Compartilha o vídeo. Caso você tenha gostado com uma amiga, com um amigo. Dê like. Muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. Vamos esperar o próximo episódio. Pra gente pirar, pra gente poder falar o que a gente achou. Talvez pra gente ter raiva da protagonista. Talvez pra gente querer elogiar mais o Rey ou o Norman. Mas é esperar o próximo episódio. Muito obrigado se você viu o vídeo até agora. E a gente se vê no próximo vídeo. Mata, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.